Esse mudou? Examina, o que que aconteceu? Como é que se chama? Silmara O que que aconteceu? Silmara? Você pode ver que aqui já mudou de cor Não tinha esse branco? Não, ele tinha esse branco, mas olha aqui em cima Ele estava todo assim Ele era todo branco? Ele não tinha esse ouro? Não, ele não estava assim Ele era assim Ele era assim Ficou assim Olha que ouro, que cor bonita Olha aqui, que coisa bonita Não era assim? Era todo assim, tudo preto Esse aqui, gente, olha aqui Ele era dessa cor Ele ficou todo assim, o novo Está vendo esse novo dele? Ele era assim Lembra que eu falei que uma parte da peça fica e outra não? Olha E agora ele ficou Entendeu? Até a próxima